A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila E cai como uma lágrima 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 de amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto